E aí, bovinho cabuloso, aqui quem fala do Ingozo E o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de mapa de parkour pro canal Sim, eu sei que vocês gostam muito de parkour, então se você é um cabuloso, deixa o like pro Ingozo E se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo, que é uma coisa muito importante, tá ligado? Mas aí que tá, hoje, eu e o Tiff, estamos em um mapa de parkour da DreamWorks, né Tiff? O que é DreamWorks, velho? Eu nem sei o que é DreamWorks, mas tá, mas é isso mesmo DreamWorks é aquele negócio lá, que eu acho que é do Shrek, desse negócio e tudo mais, tá ligado? E aí, esse mapa aqui, eu vou te falar uma coisa, ele é pra dois players, então aqui tem o player 1 e o player 2 Então, vamos vir aqui, clica aqui, eu vou ser o player 1, você vai ser o player 2, ok? Certo, beleza, então Então é que tipo, a gente vai ter parkour que vão se cruzar, vai ser um negócio bem da hora mesmo Eu vou falar pra você que até dava pra gente fazer um vídeo desse mapa, só que tipo, separado Como assim separado? A minha tela, a sua tela Hum, é interessante Seria interessante, né? Seria interessante, quem sabe, como esse mapa é muito grande Quem sabe, a segunda parte do mapa pode ser no canal do Tiff também, né, junto com a tela dele Vai que, vai que Mas tá, o Tiff já tô passando aqui, beleza? Nossa, eu morri aqui, de uma forma... O super pulo, o alto pulo tá ativado O alto pulo tá ativado? Ah, entendi o que foi Só que aqui tá, tem um negócio aqui meio estranho, eu não tô entendendo o que está acontecendo, tá ligado? Eu não tô entendendo nada, você pode acertar o parkour porque você tem que chegar aqui logo Tá, tô indo Eu não tô zoando, você tem que chegar logo, porque tipo, só falta você chegar aqui pra ficar tudo bom, ficar tudo certo, entendeu? Tá, certo, aqui é spawn point, esse trequinho aqui? Eu não faço ideia, porque eu não estou nem te vendo Não, tem um botão, ah, eu vou setar spawn point É, pode setar spawn point, mas tá, seta aí, pronto Beleza, vem pra cá, Tiff, vem pra cá logo Tô indo, tô indo, tô indo Aí, chegou, beleza, clica nesse botão Ah, clica nesse botão de novo Ah, o amigo sempre vai ter que ajudar o outro companheiro, você precisa sempre do seu amigo pra passar Tá, eita Prontinho, meu amigo, prontinho Prontinho, prontinho, vamos subindo aqui as escadas, mano Eu adoro mapa desse jeito, você tá ligado que eu adoro mapa Ó, checkpoint Eu vou setar spawn point, né, não tá acertando Hum, você não entendeu O que? Eu caí na hora Ah, eita, eu também Eita, pega Mas tá, já vamos acertando aqui o parkour Porque você tá ligado que parkour é o que a gente tá fazendo nesse mapa É um mapa muito legal porque ele é em dupla, cara Eu amo mapa em dupla Mapa que você e seu amigo podem jogar junto, entendeu Isso é maravilhoso Maravilhosamente legal, mano Sério, eu juro pra vocês que mapa em dupla é muito legal É muito mais divertido, né Mais... divertido É muito mais divertido Tipo, muito mais divertido Obviamente Mas aí que tá, Tiff Eu acho que você ficou com o parkour mais fácil Eu? Tem certeza? Tenho quase certeza absoluta que você ficou com o parkour mais fácil Eu acho que não, hein Eu acho que não, hein Nossa senhora Eu vou falar pra você que eu tenho quase certeza que você sim ficou com o parkour mais fácil, Tiff Loco, louco, louco Ah, eu preciso de você aqui Ah, você precisa de mim? Preciso de você aqui Saiu uma música? Nossa, não conhece? Ah, já ouvi falar dessa ô sol aí Muito boa É muito boa Tá, vou Padrão barboso de qualidade Vai dengoso, vai dengoso, vai dengoso Boa, só tem que subir aqui agora Nossa senhora Opa Eu adoro um mapa desse jeito Agora a gente tem um manicate Você já colocou o seu? Não, nem tenho Como que eu pego o manicate? Ah, tá aqui Você não viu? Vamos lá Eu sou um milp, lembra? Eu ia falar pra gente fazer um 3, 2, 1 e bora Só que não, beleza Ah, não Você devia ter avisado antes, né? Ah, não Beleza Eu ia esperar você aqui E aí, tudo bom? E aí, parcinha E aí, parcinha Bora lá Ah, eu ia perguntar Por que tem essas alavancas aqui? Mano Mas eu tô com medo, hein Porque essas alavancas aqui É só pra ativar a redstone Mas, ó Pra tu aqui Tá da hora Tá da hora O que será que tem agora? Tudo bem? Crash wall Acabou? Tem uma crash wall aqui Ah, não Eu tenho que... Ah, que louco Hum, aqui tem aquele pulo louco lá, mano Eu tive que pular aqui muito pouco Eu não queria dizer nada, não Mas já dizendo Tem... Esse pulo aqui não é possível Deixa eu ver Não, é possível sim Entendi Ó, uma coisa que eu entendi É Deixa quieto Possívelzão Possívelzaço Meu Deus do céu, Pedro Uma coisa que eu entendi Jogando Minecraft No parkour É o que? Quando você, tipo, aperta shift E você, tipo, consegue Sabe quando aparece aquela bordinha do... Do coisa? Aham Não sei Aquela bordinha do bloco Que tem aquela bordinha preta? Aham, sei E se aparecer É porque o pulo é possível Se não aparecer É que não dá E se você tiver no game mod 2? Aí Você Não sei O louco Nossa senhora Nossa senhora Eu consegui Eu consegui Eu consegui O que? Não 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 Eu pulei Não, tipo, você não tá ligado o que aconteceu O que? Eu errei o pulo mais básico de todos Não que seja Fama minha Mas Eu errei o pulo mais básico do mundo Eu não tenho gosto Tem como ser rápido aqui Já tô esperando ser aqui Calma 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 Olha Aqui é de boa Tá Agora aqui Beleza Acertei Ah não Cadê você Tiff? Eu tô esperando ser aqui Cadê você Tiff? Porque eu estou com medo Mano Eu tenho que esperar você aqui Vou dar só um spawn point Vou dar só um spawn point Porque eu tô com medo Mas eu acho Pode vir Aperta pressure plate Pode apertar De primeira Que pressure plate, Tiff? Você nem tá aí ainda na pressure plate? Eu nem tô na pressure plate ainda, Tiff Misericórdia Eu tô nas cores, Tiff Mas eu sabia que eu ia fazer de primeira, galera É, foi só pra, né Só pra, né É É O louco, louco, louco O que aconteceu? Nossa, eu tô com speed Tiff, você tem que ir ali embaixo? Meu Deus Hã? Não, você tem que ir pra cima da É, pra cima da árvore Não te entendi, Tiff Em cima da árvore Em cima da árvore Que eu tenho que ir É Beleza Achou? Eu sou player Peraí, você acha que foi pro meu lado Não, aí não é player 2? Ele tá preciso player 1 Mas tá, não tem problema Vamos inverter os lados agora, Tiff Beleza Então eu sou player 1 agora Agora eu vou ser player 1 Ufa, beleza Eu tenho gosto, eu sou player 2 Calma Subir aqui Aqui Opa Ai, quase que eu Ai, achei que eu não ia conseguir O louco, louco, louco Quase que eu não consegui de novo Calma, cuidado Deu gado Deu gado não Deu gado Deu gado, isso Deu gado não Tem gado Tem gado Tem gado Tipo 10 10 gados Exatamente 10 vaquinha Entendi Tá, não sei pra onde eu tenho que ir agora Não, faço a mínima ideia Ah, era pra fora Ou era pra fora Era pra fora Eu não sei pra onde eu tenho que ir Eu te falando a real pra você Rapaz, eu tô passando aqui E é isso Achei onde é que eu tenho que ir Pá Uhum E é nóis Beleza Não Aqui eu vou falar pra você Que eu só não erro Porque eu sou tem gado Tem gado Tem gado Se eu não tivesse Eu ia ser o No gado Tem gado Tipo, você tem gado É, eu tenho gado Opa Aqui Não sei agora Aqui É aqui não Tá, agora o checkpoint tá logo aqui à esquerda Peguei o checkpoint E aí, eu estou aqui Você tá logo aqui atrás Hoje eu estou aqui Não, eu não tô usando Você tá logo aqui Pegou o checkpoint Porque agora a gente vai pro nether Meu amigo A gente vai para o nether Vem comigo Vem comigo Cheguei Que esse mapa é muito legal Eu vou falar pra você Que eu tô gostando muito Ele é animal Uhum 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 É nóis Mano, eu não tô querendo ir não E aí portal Você tá querendo Você vai ir Não vai Eu não sei Por que Mas eu não tô achando O parkour aqui do nether Será que bugou? Será que não Bugou, tá ligado? Esse que Essa é a questão Tipo, não tem nada Que a gente tem que seguir Aparentemente Tem algo errado Eu acho Acho que bugou, hein Vamos voltar pro mundo normal Só pra dar uma olhada Voltei Voltei Quebra, quebra o portal Eu ia falar pra você Quebrar o portal Tem alguma coisa errada Tipo, mas olha só O que eu vou fazer É o seguinte, galera Tem a parte do nether ainda Que eu e o Tipo Temos que completar Mas isso Só vamos completar Se vocês quiserem Entendeu? Então não esquece Deixar o like E comentar Continua Porque meu amigo Eu e o Tipo Vamos sentar E entra no criativo mesmo Tipo Entra no criativo Não Tentei arrumar aqui, né? Beleza Então Mas então é isso, gente Esse vídeo vai terminar Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele seu like Que me ajuda demais Até a próxima, valeu, falou e tchau!